Olá, sou o desembargador do Ademão Miguel Márcio Duarte, que é apresentado nesse ato o Tribunal de Justiça de Marcos do Sul. Meus colegas, deputado Bruno de Matos, vice-presidente, deputado Márcio Cruz, vice-secretário desta casa, e cumprimento os demais colegas, deputados, Maurício Picaré, deputado Mara, deputado Paulo Correia, deputado Beto Pereira, deputado Epulano Borges, deputado Renato Câmara, deputado Paulo Silva, deputado Barbosinha, deputado Felipe O, deputado Lídio Lopes, deputado Eduardo Rocha, deputado Antoineta Amorim, deputado Márcio Fernandes, deputado João Brandão e deputado Cabo Almir. Gostaria de cumprimentar em nome do Sr. Eduardo Rui, do Secretário de Governo, todos os colaboradores, todos os secretários de governo, Dr. Humberto Brits, que é seado representando o Ministério Público do nosso Estado, defensor-geral do nosso Estado, Gostaria de cumprimentar também o Sr. General do Exército, José Luiz Dias Freitas, comandante militar do Oeste, também o General de Brigada, Sr. Carlos Henrique Chess, comandante da Nuna Região Militar. A todos os senhores e senhoras, autoridades civis, militares e policiais, a todos os servidores desta Casa, a imprensa aqui presente. Não querendo ser redundante, até porque, como líder do governo, é muito daquilo que gostaria de falar, Sr. Governador Renato Zanguja, na Fazenda, uma retrospectiva do trabalho executado no ano de 2017, mas eu não poderia de iniciar a minha fala dizendo da importância deste Parlamento nas conquistas que nós tivemos no ano de 2017, 2016 e 2015. E isso só foi possível na medida em que nós colocamos em prática o espírito altruísta, pensando no Estado, em detrimento daquilo que realmente nós precisaríamos fazer. Deixando de lado as questões filosóficas partidárias e até mesmo eclesiásticas, nós vimos e colocamos o Mato Grosso do Sul em primeiro lugar. E eu gostaria de dizer que isso só foi possível na medida em que nós tivemos uma harmonia com todas as instituições aqui no Mato Grosso do Sul, em especial ao Executivo. Governador Renato Zanguja, ao longo destes quase 11 anos que eu estou aqui nesta Casa, eu nunca vi um espírito tão harmonioso respeitando as diferenças partidárias, respeitando a tese defendida pelo francês Montesquieu, que diz que os poderes têm de caminharem juntos, harmônico, portanto, independentes. Foi justamente nesse momento de crise, talvez na história do Brasil, nós nunca vivemos tantas vicissidades como passamos esses últimos três anos. E só conseguimos esses avanços pelo fato de cada parlamentar, independente da cor partidária, colocou o Mato Grosso do Sul, realmente como o primeiro objetivo. E isso não poderia, Carlos Barbosa, deixar de enaltecer. E como líder do governo, apesar de todos os privados que nós tivemos, eu não poderia deixar de agradecer a bancada da oposição, que em nenhum momento, e aqui faz jus as palavras do colega João, em nenhum momento colocou dificuldade, na verdade, para impedir qualquer tipo de avanço que o nosso Estado pudesse acontecer. tem pesquisado o nosso país, olhando a história de cada um dos seus respectivos Estados da Federação, e nós temos visto a dificuldade. Quantas pessoas, milhares de pessoas sofrendo, dentro dos 27 Estados da Federação, 20 não conseguem parar a sua foliquia. Isso é mais do que obrigação do poder público, um direito do cidadão, aquele que tem a prerrogativa de fazer com que o nosso Estado esteja caminhando. E aqui no nosso Estado, graças a Deus, e ao curso firme do governador Reinaldo Zambuja, e todos os seus colaboradores, tem permitido criar as condições necessárias, mesmo com alguns desgastos, mesmo sendo criticado o governador Reinaldo Zambuja. Não somente vossa excelência, mas muitos dos colegas aqui, mas hoje podemos ratificar, no dia a dia, que se nós não tivéssemos caro o deputado Beto Pereira, deputado Paulo Corrêa, tomados as posições que deveríamos, no momento oportuno, hoje, Mato Grosso do Sul, fatalmente, seria o vigésimo primeiro Estado da Federação, sem ter condições de pagar com a folha do seu servidor. Isso é prova inequívoca do comprometimento que vossa excelência tem tido, com espírito municipalista, prova inequívoca do que estou dizendo, que hoje, em 79 municípios do nosso Estado, ações já foram executadas, outras elas em andamento, e muitas para acontecer ainda em 2018, que permitiu vossa excelência, ter a credibilidade de empresas de grande porte, de investir aqui mais de 40 bilhões de reais, gerando emprego e renda para nossas instituições. Portanto, nesse momento, deputados, colegas, senhor presidente, governador, a todas as autoridades, senhoras e senhores que prestigiam, nós não podemos também deixar de destacar alguns fatos, alguns pontos. O professor tem o maior salário do país e merece muito mais do que isso, pela importância e relevância do seu cargo. Mas hoje, se tratando de Brasil, se tratando de uma das maiores crises do nosso país, o professor está em primeiro lugar, é a importância que o governador tem para a maior educação e o comprometimento que cada um dos 24 deputados tem e deram a esta oportunidade de fazer com que isso aconteça. A segurança pública, eu vejo aqui o doutor Carlinhos e o doutor Marcelo Vargas, secretário de Justiça e diretor-geral da Polícia Civil, apesar dessa criminalidade que invade o nosso país, em norte a sul, de leste a oeste, Mato Grosso do Sul, reconhecido como o quarto estado da federação, é seguro. Esta é a prova do comprometimento que o governo também tem de fazer os investimentos, mas acima de tudo, de termos uma corporação, homens e mulheres, Barbosinho, eu vou acelerar esse que recentemente deixou a secretaria, tem feito e colocado a sua vida, e é verdade, em perdimento da segurança, da vida de todos, suma com vocês. Quando olhamos para a infraestrutura, onde 20 estados não conseguem pagar a folha, nós temos esses investimentos com 79 municípios. Quando você olha para a área social, eu queria destacar aqui o deputado João Vossa Excelência, que me acompanhou em alguns lugares, famílias nesse estado que há mais de 15 anos esperavam a regularização da sua casa própria, e o governador Reinaldo Zamboza, sensível a essa causa, e buscando a parceria com a Defensoria Pública, e os cartórios desse estado, permitiu com que esse sonho, que parava no coração e na alma de muitas centenas, e milhares de suma de vocês, pudessem ter o direito de ter aquilo que é sagrado, que é o direito inviolável de ter a sua casa própria. Portanto, são ações que nós vamos fazer com que Mato Grosso do Sul continue se desenvolver, e o meu desejo é que em 2018, apesar de ser um ano eleitoral, como foi disse aqui anteriormente, mas é preciso que nós coloquemos o Mato Grosso do Sul à frente, das nossas vontades, dos nossos projetos pessoais, porque recebemos de Deus essa missão tão nobre de representar a população, e é por isso que nós temos que ter cada vez mais esse compromisso com os cidadãos do Mato Grosso, mas acima de tudo, com o desenvolvimento do nosso estado. Que Deus abençoe, Governador Reinaldo Zambuja, a Vossa Excelência, a Vossa Família, e a todos os colaboradores, a todos os secretários, a todos os servidores desse estado, e que Deus abençoe todas as instituições aqui representadas, e de forma especial a todos os nossos colegas, que continuemos com esse espírito altruísta, com humildade e com sensibilidade, para que possamos ouvir de forma agruçada os clamores que permeiam o nosso estado, para que aqui possamos tomar as decisões que são pertinentes. Que Deus abençoe a todos, eu muito obrigado, e viva esse parlamento, viva as instituições democráticas do nosso país, e viva Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.